O espaço Wave Beat Tênis recebeu no final de semana aqui em Pato Branco 230 atletas de diversas cidades do Paraná. Homens e mulheres das classes A, B, C e D, modalidade simples, individual e em duplas, que podem ser masculinas ou femininas ou ainda mistas. Há também divisão por categorias de idade, 35, 40, 50 anos. O beat tênis é um esporte das praias, por isso as quadras longe do litoral recebem muita areia. Surgiu em Ravenna, na Itália, no início dos anos 1990. A partir de 1996, as regras foram padronizadas pela Federação Internacional de Tênis e o esporte começou um processo de profissionalização. O Brasil chegou em 2008 nas praias do Rio de Janeiro. Há muito tempo tênis e, obviamente, ainda jogo. E quando eu vi o nascimento do beat tênis, eu achei que seria uma modalidade que eu pudesse me adaptar mais fácil. Gosto muito, fazem quatro meses. É o terceiro torneio que eu estou aqui participando. O torneio, realizado em Pato Branco no final de semana, faz parte do calendário da Federação Paranaense de Tênis e vale pontos para o ranking estadual. Esse ano, nós estamos participando quase todo final de semana. A gente está tentando pontuar, né? Então, a gente está onde está conseguindo ir, a gente está indo. Eu acho que o beat tênis, ele tem uma facilidade maior. Você pode ver que tem até pessoas de 60, 70 anos que praticam esporte. Então, eu vejo assim que você pega no início um pouco de dificuldade, mas depois eu acho que se torna fácil o beat tênis. Por ser um torneio estadual em parceria com a FPT, a Federação Paranaense de Tênis, a gente consegue agregar ainda atletas de outras regiões do estado, regiões do oeste como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, atletas inclusive do norte de Maringá e alguns atletas também ali da região mais central como Guarapuava e também alguns da região ali leste como Curitiba. Obrigado.